Olá! Estranhos! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Top 10 que aparentemente tá tendo, entendeu? Tá tendo Top 10, o canal está acontecendo, vídeos estão sendo feitos, clipes Eu queria falar na verdade, vídeos estão sendo gravados e clipes estão sendo feitos, entendeu? Era basicamente isso, mas agora você já entendeu eu tive que falar meio lentamente pra fazer funcionar, mas, guys, é simplesmente lindo ver tudo isso, cara eu tô muito orgulhoso com todas essas edições todos esses clipes, eu não consigo esperar mais, então vai! Estamos aqui nessa belíssima Sexta-feira Sexta-feira é essa que veio para dar com o tamanco no tanque da moto de quem? Dele Zé, ô, você tá de sacanagem que caiu competitivo na Dust, velho Meu Deus Cara, é o melhor dia da minha vida mano Cara, é o melhor dia da minha vida mano, eu não acredito Eu não acredito, mano, eu não acredito Eu não acredito, eu não acredito É competitivo mesmo? Mano, é competitivo na Dust Você tá de brincadeira, mano Renato Fala, meu amor Tudo bem? Tudo, e você, meu amor? Tudo bem Tem vaga pra mim, né? Próximo? Claro que tem Ah, meu Deus do céu Toma! Meu Deus Que bala! Acertei Fecha o olho, rei Tem dois vivos, hein, guys Tem um vivo, guys Porta azul! Porta azul! Porta azul! Porta azul! Da minha alma Vai Uuuu Que isso? Bumba? É bumba Não não nãoam Não, não 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 Eu não sei como eu matei, eu não sei como eu matei. Foi tipo uma voadora mortal, velho. Fala meu respeito, Doutor. Vem da moral, Cláudia. Nossa. Fundo, 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 fundo. Tá, mas enfim, guys, é isso. São Paulo, Grêmio. É, o Grêmio, eu falei o Grêmio, não falei? O Grêmio não é o da Bola Azul? Não, na verdade, você falou Grêmio, mas você não falou São Paulo, você falou agora. Ah, não, São Paulo eu não conhecia mesmo. Mas o... Não, mentira, mentira. São Paulo eu conheço, São Paulo é dos viados, não é? E todo mundo fala, ai, São Paulino, gay e tal. Epa! Hoje é assim a panela! Não é panela que você me odeia! Cabe? A cabecinha é CT. Ai, ah! Fogo, fogo. Fogo. A ambulância besta! Carai! Meu Deus, fudeu! Flecharam nós! Você tá aí ainda? Tá assistindo aqui? Gente, deixa o like, se inscreve no canal, porque sério, tá divertido demais fazer isso tudo, guys! Então eu conto com vocês, um grande abraço e falou!